Muito bem, aqui um compasso, espera do meu lado, ainda não te vejo aqui no Instagram, agora sim, e agora convidar Nutri Maria Leins, convite enviado, a aguardar, a aguardar. Olá, estou aqui. Olá, agora sim, cá está a Maria Leins, ora, bem-vinda, obrigado por estarem cá, e bem-vindos também, bem-vindos a quem nos vai acompanhar, quer aqui no Instagram, olá Hélder, o Hélder acabou de entrar aqui no Instagram, e olá a quem nos acompanha também no Facebook, bem-vindos, bem-vindas, é este décimo quarto, já é o episódio 14 da Greenlight Other Choice, este conjunto de conversas ao vivo e podcast daqui a uns tempos, que vai abordar vários temas da nossa experiência humana, em que vamos estar a descobrir como podemos viver a vida, que saborear a vida com mais simplicidade. E hoje vamos falar sobre Nutrir pelo Cheiro, o que me pareceu assim um tema, ao mesmo tempo, misterioso, mas que para mim tem tudo a ver, e estou ansioso, delicioso, a aguardar o que a Maria vai trazer para nós. E eu também, malta a juntar-se, olá malta do Instagram, olá Pris, Rita Leite, e mais ou menos quantos que eu já não consegui ver, porque já foi para cima. Olha, dê-me só por favor um feedback de, o som está a chegar bem? Deem um ok, digam algo sobre se o som está a chegar bem ao vosso lado. E neste décimo quarto episódio, a falar sobre Nutrir pelo Cheiro, falando de nutrição, falando de aromoterapia, e vamos descobrir o que é que a conversa nos mostra mais. Estamos... Obrigado Celestino, boa conversa, obrigado. Vamos falar um pouco com a Maria, que a Maria tem trabalhado como Nutri-Coach, já vamos saber um pouco mais sobre isso, e como aromoterapeuta. A Maria foi... Não sei se costumas que te tratem por Nutri-Maria, Nutri-Coach, como é que as pessoas continuam a tratar? Bem, depende muito do sítio onde estou, mas, por ocaso, podes me tratar por Maria. Está ótimo. Ótimo, perfeito. E a Maria é membro, naturalmente, da Ordem dos Nutricionistas e é licenciada em Ciências da Nutrição. Vou querer saber mais sobre isso também. Tem uma experiência clínica de 10 anos, com experiência comprovada, com vários casos de sucesso, e continuo a aprender, a aprofundar, a atualizar os seus conhecimentos e as suas competências, fazendo mais formações, mais cursos. E pelo que eu pude... Pelo que eu... O que sei de ti, Maria, tu gostas de ir atrás de estudos científicos e evidências que mostram ligação entre os assuntos, entre as coisas. Ora, hoje falamos sobre Nutri-Pelo-Cheiro. É possível? Se sim, como? O que é que é isto exatamente de... Os aromas que nos são preferidos? Qual o impacto que o aroma pode ter em nós? E como é que os óleos essenciais podem promover equilíbrio, bem-estar e melhorias na saúde? Antes de lá chegarmos, Maria, obrigado outra vez, e diz-me primeiro, porquê? Como é que começaste? Qual é o teu porquê para te entrares pela nutrição e pela aromoterapia? Bem, então, pela nutrição, já lá vão uns bons anos e, na verdade, o meu pai é médico e eu costumo dizer que é um médico muito fora da caixa e muito que eu recordo na altura me perguntarem se o meu pai fazia mesinhas, porque, pronto, o meu pai é capaz de receitar sumo de cenoura e não é típico em qualquer médico de chamada das medicinas convencionais, não é? Se ter esse tipo de raciocínio e de terapêutica. E, entretanto, eu cresci com este tipo, claro que não é só através da alimentação, porque nem eu me apercebia que era isto, porque não é, algo que o meu pai sempre fez questão de definir é que as coisas têm, todas elas e todas as terapêuticas têm que ser utilizadas desde que no contexto certo. Eis que eu percebi que a área da saúde, e sempre estive muito ligada ao desporto, mas a área da saúde era uma área que eu ambicionava e que realmente o poder entregar ao outro, ao próximo, um bem, um bem essencial que é a nossa vida e a nossa qualidade de vida faz toda a diferença, não é? Então, esse bem, como é que eu vou entregar esse bem, não é? Então, eis que descobri o primeiro curso em Ciências da Nutrição cá, não no Norte, que no Norte já está há muitos anos na Faculdade do Porto, mas aqui, na altura, só via a Egas Menis, que foi onde eu andei. E pronto, olá Fabiana, desculpa de dizer, entretanto, aqui olá a todos. Sim. E como eu estava a dizer, pronto, entretanto, enverdei e pude perceber que, através da alimentação, podia fazer as tais terapêuticas e podia melhorar a qualidade de vida do próximo e, na altura, eu sempre estive ligada muito ao desporto e também percebi que faria toda a diferença para a atuação no desporto, claro. E foi essa uma das minhas grandes razões para me inscrever, para me inscrever, na altura, em Ciências da Nutrição. E, desde que entrei, até posso confessar aqui uma coisa, eu, na altura, entrei na Academia Militar e disse que não para tentar no ano a seguir, porque tinha entrado, na verdade, mas estava em exército, enfim, toda uma história que agora não interessa. Ok. Mas, que pensei, vou-me caditar e agora vou entrar para a faculdade. Quando entrei para a faculdade, pensei, não, não é isto que eu quero fazer, não vou fazer outra coisa, mas, no entanto, se na altura pensei, se a Academia Militar tivesse este curso lá, eu estaria lá. Mas, mas, não, 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 não de todo, não trocaria as Ciências da Nutrição por nada. Na altura, quando eu saí do curso, a nutrição não tinha este boom que deu à coisa, deu acho, cinco anos atrás, não é? Porque deu realmente um boom em termos de aconselhamentos, etc. E isso fez com que eu tivesse que procurar, não é? Fazer a minha procura e fazer a minha, a minha, a minha pesquisa na minha área de atuação. E acabei por, por querer complementar, como sempre, e como referi-te ao início, eu tento sempre estudar, acho que, na minha área ou qualquer área da saúde, e não só, se calhar, eu estou a dizer da saúde porque não estou noutras, mas, mas a partir do momento que eu trabalho com o ser humano, é preciso estar estudos, sempre atrás de estudos. E, e, e nós próprios nos podemos vir a contradizer. E, na altura, em 2012, parece, eu tirei o curso de fitoterapia, que é terapia com plantas. E dentro da fitoterapia, exato, estamos lá a chegar, está a aromaterapia. Que a aromaterapia são os aromas, normalmente, dos óleos utilizados. Aromaterapia, eu não sei se posso já abordar por aí. Força. Ok, então, a aromaterapia é terapia com aromas, ou quaisquer aromas, mas é utilizado, maioritariamente, são utilizados os óleos essenciais. Isto porque eu estou, e já vou explicar um bocadinho o processo do cheiro, etc., mas porque eu não faço uma terapia com gasolina. No entanto, nós não deixamos de inalar. Pois é, que, enfim, automaticamente surge uma pergunta parva. Não, não é nada parva. Qualquer aroma, porque eu percebo o impacto no nosso organismo, no nosso sistema, através do olfato e de qualquer aroma. Mas a pergunta parva foi, estão até o cheiro a churrasco? Até o cheiro da gasolina, ou o cheiro de outra coisa qualquer? Fala mais como é que isso funciona. Pronto, o que eu quero dizer com isto é que a aromaterapia é uma terapia com aromas. E os óleos essenciais é um princípio ativo da planta, é um constituinte da planta. Ou seja, não é uma seiva da planta, ok? Há uma coisa diferente, é eu partir uma planta e sair de lá um aspecto leitoso. E outra coisa é o princípio, um dos princípios, porque há vários constituintes, são os óleos essenciais. E para os óleos essenciais eu preciso perceber qual é o estado da planta, se foi feito numa colheita sustentável, se é biológica, se não leva produtos, porque estou a ter um produto, um princípio ativo de uma planta, não me interessa ter uma planta que seja plantada de uma forma menos boa, digamos. E o que eu quis aqui dizer é da mesma forma que o raciocínio é feito para a aromaterapia, é feito para todos os cheiros. Estes cheiros, a forma como funcionam, nós temos, há uma coisa muito interessante. E isto, acho que o nosso corpo é sempre fascinante, porque o nosso corpo arranja maneira de se equilibrar e de se adaptar a tudo, e às vezes de formas mais incríveis. E uma delas, eu não sei se... Olá, Suzana, eu vou vendo aqui, vou tentando... Alguma questão que tenham, já sabem, coloquem aí, interajam, e que este tema pode ser bastante interessante. Portanto, desculpa, eu estava aqui... Por isso, estás à vontade. Pronto, e como eu estava a dizer, a questão dos óleos essenciais e de escolher algo bom, faz a diferença entre ter o mesmo, tal mesmo raciocínio para uma gasolina. Porque é tal parte fascinante que eu estava a falar, é que nós temos o bulbo olfativo, e no bulbo olfativo os nossos cílios, ou seja, os pelos do nariz, são as extensões dos nossos neurónios. Portanto, por isso, é que o cheiro... A minha mãe sempre me disse, Mãe, o que é que vais fazer para sentar? Ai, está-me a dizer, não, 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 para gosto basta o cheiro. Ou seja, eu para experimentar, se cheirasse bem, era porque estava ótimo, se cheirasse mal, era porque estava péssimo. Sim. Pronto. Então, o sentido do cheiro é dos sentidos com memória, porque nós temos, criamos memórias afetivas, em uma parte do cérebro, que é justamente a parte que está ligada ao bulbo olfativo. E por isso, nós temos uma memória dos sentidos que temos, dos cinco sentidos, o cheiro é daqueles que consegue ter mais tempo, quem daqui, ou alguém aí no público, por favor, que lhe diga, quem é que não se lembra, sei lá, do cheiro da avó, quem é que tem uma memória de infância? Alguém aqui no público, por favor, diga uma memória de infância de cheiro. E isto, ou traumas, quantas vezes, ai, eu não posso que aquele cheiro, quando tinha sete anos, ou quando tinha não sei o quê, aconteceu isto, ou a minha avó... Sim, sim, sim. Enquanto damos, pode haver aqui alguns segundos de atraso, enquanto alguém está a escrever aqui uma memória de infância, faça-no agora, por favor, e lembro-me que muitas vezes as pessoas falam de, sei lá, um acidente de trânsito que cheiram a borracha queimada da travagem, ou alguém que caiu num dia de inverno e lembra-se daquele cheiro da terra molhada, empapada. Outra pessoa, quando chega a primavera, remete-se para aquele amor de verão, para aquela paixão de verão que teve, porque lembra do cheiro das flores que estava no ar na altura. Olha, temos agora aqui a responder que sim, não posso com o cheiro das favas cozidas. Mas, Jorge, minha mãe tem que ter favas com chouriço. Eu adoro favas, mas hoje em dia tiro o chouriço. Temos aqui chuva molhada na relva, parece-me maravilhoso esse aroma. Outra vez de relva molhada após a chuva. Já tens aqui vários exemplos. Pronto, então é isso mesmo. Exatamente. Olha, mas temos aqui um padrão. Já é o terceiro cheiro da terra molhada. E depois muda muito, exatamente. Então, estes cheiros são exatamente por isso, porque nós temos estes neurónios. E como são os únicos neurónios que estão à superfície, eles renovam-se dois em dois meses, mês a mês. E isto é fantástico, porque o paladar, e eis como é que a aromoterapia e a alimentação se conjugam, um dos pontos, o paladar não tem tanto tempo. Ora, aqui a Fabiana estava a dizer que era de uma forma positiva. Ela lembra-se esta casa de infância de uma forma positiva. E é isso mesmo, como estes cheiros estão ligados ao sítio do cérebro onde nós fazemos as emoções, onde nós produzimos as emoções, vamos aliar uma emoção a um cheiro. Portanto, isto tudo para dizer que, é claro, quando eu uso a aromoterapia, eu não vou recomendar a ninguém que faça quinal gasolina, porque isso não é terapêutico nem aqui na China, não é? Mas, o que é facto é que os nossos neurónios estão a absorver as moléculas voláteis. São alguns quimiorreceptores, que são os receptores destes químicos, que estão cá nos tais cílios, e por isso as moléculas voláteis se ligam a estes receptores e aí ao cérebro. Portanto, nós com isto o que conseguimos perceber é que o paladar nós reeducamos. Estima-se que entre os 5, 7 semanas o paladar reeduca-se as papilas prestativas. Isto é, se tivermos contacto com o mesmo alimento durante 7 semanas, todos os dias, bem, como sempre disse a minha mãe, e não gostas, comes menos para passares a gostar. E então, é um bocadinho por aí. Portanto, como há o contacto, a pessoa começa a desenvolver e a reeducar o paladar. Isto é assim como, quem daqui nunca deixou de beber o café com açúcar e quando voltou a pôr, ah, estava entregado. Ou, ao contrário, não é? Beber o café com açúcar e quando tira, fica entregado. Tem a ver com todas estas questões. E com o paladar, agora imaginemos, nós temos memórias de infância que vão dar 20, 30, 40 anos com os cheiros e com o paladar em 7 semanas. Vá, vamos por um mês, dois meses. A coisa limpa, já estou a ser... Mais uma semana, menos uma semana. Cada pessoa dá para a sua forma. Agora imaginemos, tal não é quando a terapia é bem feita, como é que a lógica aqui funciona, não é? Até porque os aromas atuam em segundos. Nós às vezes podemos nem sentir o efeito, mas atuam em segundos. Porque lá está, é ligação quase direta. Quase direta. Isso é fantástico e estou mostrando várias ideias na cabeça a ver se vou uma a uma. A primeira é exatamente que, sim, este nosso sistema humano é fantástico, incrível, o que eu consigo fazer. E a propósito acabou de entrar aqui um grande amigo meu e colega de profissão, o Paulo Espírito Santo. Ele é um apaixonado, aficionado por culinária, por cozinhar. Bem-vindo, então. E como sabe também um pouco sobre como é que o cérebro funciona e já agora partilhando, uma das últimas coisas que eu ando a estudar um pouco e a começar a ler mais é sobre a abordagem, a teoria polivagal. E o impacto que o nervo vagal tem regular e equilibrar o nosso organismo, seja com trazendo mais energia, mais adrenalina e uma série de outras características e propriedades, seja mais calma, relax e trazer o sistema para um outro, para um registro mais baixo de energia. Aliás... E faz-me lembrar os aromas, da forma como estás a falar deles e ao serem esses receptores do lado das partículazinhas voláteis que falaste e ao terem essa ligação direta ao cérebro, através do nosso cheirar, esses aromas conseguem ter um impacto para trazer mais energia à pessoa ou para o lado para deixar mais relaxada, por exemplo. Só para ver mais... Outras formas. E isso faz-me lembrar com a questão da culinária, dos cheiros e com esse padrão de seis sete semanas, mais ou menos um, para a pessoa voltar a reeducar o paladar e voltar a gostar ou mudar a perspectiva, o sentimento em relação a alguma comida, por exemplo. É perfeitamente possível, então, e os pais de hoje em dia podem relaxar um bocadinho se os filhos não darem a comer todos os legumes e mais alguns, desde que vão comendo, desde que vai entrando na sua alimentação. Mas lá está. Tal como para gosto basta o cheiro. O problema é que quando nós estamos constipados a comida não nos sabe a nada. Certo. Não é? Porque não estamos a ter o cheiro que a comida nos transmite. Portanto, quando temos esse cheiro e não gostamos e em minutos depois não comemos vamos comer quando temos 30, 20 anos. Não, porque a memória não é boa. Até que a pessoa se obriga, ok, eu tenho que comer vegetais, vou cozinhar de outra forma. Uma das coisas que eu sugiro sempre é pôr especiarias e saltear e só o cheiro, só o cheiro faz com que a pessoa, sei lá, se fizer um caril e a pessoa se lembrar de um caril que adora, se calhar a probabilidade de querer experimentar é maior. não é? Então, há essa... Chegam lá por outro lado, não é pelo cheiro, chegam lá por outro lado. O paladar e o cheiro estão muito, estão intimamente ligados apesar de se desconectarem muito facilmente e a... e a... e a... e a... exemplo disso é exatamente quando estamos constipados. Oh, tu doente a comida não sabe a nada. Não, ela sabe, sabe, nós é que não cheiramos. Certo. Certo, certo. Eu passei uma grande parte da minha infância e início de adolescência entre constipado e depois também com a pneumonia. Não foi nada interessante, não. Não foi nada engraçado. Olha, fala mais sobre o qual é que é os possíveis impactos e exemplos que tens do impacto dos aromas. O que é que as pessoas normalmente buscam ou o que é que tu recomendas para as pessoas usarem os aromas a favor do quê? Olha, eu costumo dizer que na alimentação, eu defendo sempre o estilo de vida. uma alimentação adequada, um descanso adequado, a tua parte também, não faça aconselhamento, mas atenção, eu aconselho sempre a fazer uma boa gestão de stress, uma gestão de stress diária. Eu costumo dizer o yoga é fantástico, mas o problema do yoga é que as pessoas fazem duas a três vezes por semana. Se fizessem diariamente já era diferente. Eu fizessem diariamente, pois. Ok. E por isso eu recomendo, por exemplo, sempre meditação e recomendo horas para dormir e horas para acordar e recomendo exercício físico ou atividade física. Recomendo, no sentido em que falo nestes pilares, não é? Sim. Portanto, aromoterapia surge quando há um déficit tal como a fitoterapia, se ele recomendar um chá ou uma infusão ou se ele recomendar um suplemento. Porque existem os ódios essenciais e nós temos ideia. Eu tenho aqui um, este, por exemplo, é para ingerir. E este é o de tangerina. Este é de ingestão. Está a antecipar-te uma pergunta, por isso força. Há essa diferença, não é? Ingerir, cheirar e o que mais? Ah, claro. Sim, sim, sim. O tipo de absorção é diferente. Portanto, a forma como interage com o corpo é de forma diferente. Ora, aqui está o Cláudio a falar de yoga. Temos aqui um professor de yoga espetacular. Ora, e então, como eu estava a dizer, este tangerina é para ingerir? Este especificamente é porque, aliás, os óleos, quando são bons de qualidade, eles podem ser ingeridos. Isto é uma questão de legislação, ok? Como os óleos que é em Portugal não são reconhecidos como suplemento alimentar, para serem têm que ter um processo diferente, etc. Mas, na verdade, o óleo essencial é o mesmo. O princípio ativo é o mesmo, a quantidade está lá o mesmo. Na verdade, é tudo igual. Mas, pronto, não se pode dizer estas coisas. E então, isto para dizer que eu recomendo então os óleos conforme a área da atuação do óleo e do déficit da pessoa. Isto porque eu costumo dizer que não vale a pena comer uma folha de alface se a pessoa não dorme ou se não faz uma boa gestão de estresse. Há o que eu recomendo lá de estar comendo a alface, é uma meditação diária. Não só porque, tal como o ioga e como a atividade física, uma das vantagens é a oxigenação dos tecidos. E isso permite para o N, aliás, até combater doenças cardiovasculares. Portanto, estudos, N estudos sobre essa parte e fora a questão exatamente da parte hormonal e de neurotransmissores que transmitimos mais calmos ou não. portanto, um pilar que as pessoas descuidam muitas vezes é o descanso. E isso vai gerir ansiedade, vai criar ansiedade que depois há uma bola de neve. Então, algo que é muito comum eu recomendar são óleos essenciais que ajudam a tranquilizar a pessoa. Há alguns mais calmantes, relaxantes, outros mais com tendência. Eu não vou utilizar aqui, estou a tentar evitar utilizar palavras de fármacos porque eu não vou dizer que é um hipnótico, que não é, porque também não é. Mas nos ajuda porque o óleo essencial, eu, por exemplo, recomendo o óleo essencial em alguns casos de valeriana. Valeriana, nós temos o típico baldesperno, o princípio porque o princípio é que está lá. E depois, claro, depende da forma como há por inalação, por difusão, até no banho, enfim, está... Ok, então antes de falarmos um bocadinho mais sobre isso, ajuda-me a perceber isto. Sim, claro, há óleos essenciais, por exemplo, para a pessoa ficar mais relaxada. Há algum óleo essencial para a pessoa, por exemplo, ficar mais desperta, mais acordada, mais presente? Há mais? Obviamente, isto só é recomendado e só é prescrito, se posso usar essa palavra, avaliando e falando individualmente com a pessoa e percebendo o contexto dela, exatamente como falaste, o descanso, o exercício que faz ou não, etc, etc. Mas só quero, no fundo, perceber quais as possibilidades. É apenas uma questão de ajudar o corpo, sei lá, a regenerar-se ou a lidar com uma situação de saúde? É só uma questão de relaxamento? Quais são as possibilidades, o impacto que os aromas podem ter? É uma questão de tudo. O aroma eu utilizo como um suplemento alimentar. Ok. Só que pode ser uma forma complementar. Uma forma complementar. Ou não, porque lá está, porque a lógica é exatamente a mesma, só que é uma forma diferente, existe óleos essenciais em cápsulas. Nós é que estamos abençoados a achar que vem lá no óleozinho, mas o óleo essencial é o princípio ativo, portanto, há óleos essenciais em cápsulas. Portanto, o impacto é a todo nível. Eu também recomendo, tenho óleos essenciais que recomendo para uma maior concentração. O óleo de óleo de lampimento é fantástico em termos de focos. Portanto, é uma coisa que, porque desperta, porque ativamente, porque nos obriga a estar mais entre estes, há vários. Portanto, há óleos para tudo, para asias, porque, lá está, originalmente, isto é um bocadinho ínimos à história, não é? Eu tirei o curso de fitoterapia exatamente na altura porque também trabalhei um bocado em farmácias e com suplementos, etc. E o suplemento alimentar é quase, é sempre à base de uma planta. E, há não sei quantos anos atrás, o que os médicos da altura faziam, os alquimistas, era ir buscar as plantinhas. Eles iam colher as plantinhas ali ao mato, voltavam, aí os empregados, mas tinham que ir eles próprios, que eles é que conheciam quais é que eram bons ou não, até que alguém conseguiu reproduzir alguma coisa em termos artificiais, digamos, como nós dizemos, a partir de laboratório. Ou seja, que é o que se passou a distinguir origem natural e artificial sintética, seja lá como for. Sim. Portanto, na verdade, havendo uma lógica comum é o princípio ativo e o bem, as propriedades de cada planta. Sim, adequada à pessoa e ao momento em que está. Então, fala-me um pouco dos tipos de absorção. O que é que vai ser um exemplo? Porque eu creio que li numa mini-pesquisa que fiz, e também, se aqui quero-te fazer uma pergunta sobre o que algumas pessoas podem ter a mente sobre o que é que é estudo, o que é que não é, o que é que é considerado e validado, o que é que não é. Mas li algo sobre os tipos de absorção, e, por exemplo, lembro-me ler alguma coisa como pôr duas ou três gotas, creio que era de óleo essencial de lavanda, acho eu, na almofada para ajudar a dormir. Mas depois também a absorção na pele, e sim, estamos a falar do cheirar, e sim, estamos a falar também do ingerir. Fala-me qual é a diferença entre os tipos de absorção, porque é que são mais recomendados num caso do que outro. Pronto, então, aqui a lógica, vou fazer o mesmo discurso que fiz há pouco, a lógica é a mesma dos fármacos. Temos absorção via oral, não é? Temos quantas vezes as pessoas vão ser anestesiadas, vão sair numa cirurgia e há o cheiro, não é? Põem lá a máscara. Ainda hoje me lembro do cheiro amassando aquela anestesia. Pronto, oh, mais um exemplo, exatamente. Depois temos as pomadas, temos, sei lá, temos depositórios, temos, há vários tipos de absorção. E aqui a lógica é a mesma, a aromaterapia reflete quando há, normalmente, em difusor ou o próprio pôr na mão e inalar, a pessoa está a inalar o aroma, mas eu também posso recomendar pôr na sola dos pés, antes, à noite, não é? Já na cama, pôr na sola dos pés. Porque tem a ver com o local de absorção, apesar de ser tópico, mas depois tem a ver com o local de absorção e isso é como o sublingual. Há o oral, não é? Nós tomamos o comprimido, tem que passar por todo o trato disto, enquanto o sublingual é das vias mais rápidas, a seguir à endovenosa, ou intramuscular, ou e por aí adiante. Só que nós aqui não fazemos uma injeção de, de, do óleo essencial. Do óleo essencial, só para quem pode ficar com curiosidade agora ou mais tarde, o símbolo igual, para quem está menos habituado a estes termos, não é? É pôr o comprimido ou pôr o óleo, no caso, debaixo da língua. E debaixo da língua é muito mais rapidamente absorvido pelo organismo. Agora me fizeste lembrar que no último programa, tu como sabes, eu entrego, facilito o programa da Greenlight Transformation Walk, algo que em breve também vamos todos poder falar sobre isso e dar novidades, não é? E lembro-me que no último grupo, que até foi um grupo de contribuição para educadores e empreendedores sociais, houve uma pessoa que levou o óleo essencial de Arnica, precisamente. Em vez de levar a pomada, em vez de levar outros substitutos químicos artificiais, levou o óleo essencial de Arnica e realmente ela partilhou comigo uma noite em que foi importante eu ter uma recuperação das pernas para pôr-me na planta dos pés, exatamente. E sei que no outro dia acordei com a Trinologia, sim, e com as pernas e os músculos bem diferentes. Agora lembrei-me, obrigado por partilhar, fez-me lembrar também essa memória. Então eu disse-me o seguinte, outra vez, qualquer pergunta que tenham, este é o momento para escreverem e nós arranjamos uma forma de, nos próximos mais ou menos 30 minutos, 25 minutos, responder à pergunta ou ao comentário que tenham, está bem? Então força aí, qualquer pergunta é bem-vinda, pode ser que quem está no outro lado e vai ver este episódio mais tarde, possa beneficiar com a resposta à vossa pergunta. A pergunta sobre, sim, dependendo da legislação, dependendo da situação e do organismo da pessoa, pode fazer mais sentido ingerir ou o contacto na pele ou outra situação. E lembro que há uns tempos escreveste um post, já não sei se foi só no Instagram ou no outro lado também, que falava exatamente do difusor e que há um certo, não sei se posso chamar de perigo, da pessoa usar o óleo essencial num difusor, mas de uma forma incorreta e que pode ter perigo para a saúde. Estou a dizer bem? Mais ou menos. Mais ou menos, exato. Esclarece. Não é que haja propriamente um perigo. Ok. O que pode haver, quer dizer, vai depender sempre do óleo essencial, por exemplo, há óleos essenciais que em contacto com o plástico as propriedades também não são boas, tal como na alimentação. Por exemplo, no contacto dos dois, os químicos criam ali uma reação química. Então, na questão do óleo essencial e dos difusores, essa publicação que fiz teve a ver com o difusor de vela que muitas pessoas utilizam. Quando se utiliza óleos essenciais puros, onde está a ter o princípio ativo da planta, não é boa aposta pôr lá o óleo essencial porque se é uma coisa que estar a pôr um medicamento que é suposto, isto é uma analogia, mas um medicamento que é suposto ser gastro-resistente, ou seja, resistente ao estômago para não ser corruído pelo ácido do estômago, ele está feito para ser libertado nos intestinos e outro que está feito para ser libertado no estômago ou para ser libertado noutro sítio qualquer. Portanto, o que acontece é que nós, agora imaginemos que vamos partir um medicamento gastro-resistente, ou seja, que foi feito para resistir ao estômago. A lógica já não é aí, já estamos a partir e a destruir algumas propriedades que nos fariam benefícios. Então... Por aquecermos no difusor a vela, é isso? Fazendo a analogia, sim, como estamos a aquecer o óleo essencial, estamos a aquecer o princípio ativo, eu costumo comparar isto com a cozinha, a cozinha química e a partir do momento que o alimento passa do seu estado mais natural, basta ser descascado, já não é a mesma coisa, basta ser cozido, já não é a mesma coisa, basta ser triturado, já não é a mesma coisa. Não passa a ter uma interação diferente com o organismo. E o óleo essencial não deixa de ser diferente, é uma planta na mesma, é como se fosse um vegetal e eu agora fosse aquecer o vegetal. Perdem-se propriedades, perdem-se vitaminas, perdem-se isso, perdem-se aquilo, mas um óleo essencial é um princípio ativo, logo, não tem toda a composição do fruto ou dos vegetais, por isso estar a queimar é de facto desperdiçar algo que é muito bom. Ok, ok, percebi. Então óleos difundidos por vela a calor, não, mas então é por difusores próprios, é isso? É por difusor, normalmente difusor de tomada, que é com aqueles com água, difusor de hidratrita, também há, pronto, pois há difusores que se chama difusores pessoais, em que uma esponjinha ele vai libertando num colar ou num, pronto, há esse tipo de situações. Mas a questão aqui do difusor é exatamente essa, é perceber como é que depois é feita a inalação e tentar manter as propriedades do óleo o melhor, mais intactas possíveis. Ok, muito bem. então lembrei-me de uma pergunta que me surgiu quando fiz a tal mini-pesquisa sobre a questão dos estudos e da rivalidade e tudo mais. Se eu bem me lembrei a página, já não sei se inglês ou português, na Wikipédia, fala da aromaterapia como a pseudociência. Ah! E para mim, também já partilhando a minha perspectiva, eu acredito que a humanidade está num ponto, não sei se nos últimos 20 anos, mais ou menos, em que apesar de já termos descoberto imensas coisas, e, por exemplo, na área da neurociência, só agora nos últimos 15, 20 anos, mais ou menos, é que descobrimos algumas coisas que pela prática já eram observáveis há 40 anos. Mas os instrumentos e a ciência, só agora, conseguiu desenvolver instrumentos para poder fazer outra observação e recolher outras ditas provas científicas. E, por isso, eu acredito que se é só daqui a algum tempo é que vamos ter instrumentos para medir a ligação entre e a interação e o impacto entre diferentes substâncias e o impacto no organismo e outras coisas. E, depois, também, alguma ciência tradicional olha para alguma ciência mais nova, isto de minha perspectiva pessoal, e chama-lhe de pesadociência, apesar de alguns estudos e apesar de alguma informação que já está bem à nossa frente. E isso também me leva ao ponto de, uma vez, aliás, é uma pessoa que nós conhecemos em comum, o Ivo, falou-me que há alguns estudos, eu não sei se posso generalizar a todas as áreas, no caso, estávamos a falar só de nutrição e de uma área específica de medicina, há alguns estudos só chegavam à faculdade passados 10 ou 15 anos de já se ter o resultado do estudo. E, depois, quem está a gerir diferentes disciplinas e áreas ainda vai decidir sobre aquele estudo se partilha com os alunos ou não e com as alunas. Dito tudo isto, têm-te perguntado alguma coisa sobre esta questão de cientificidade da aromoterapia ou as pessoas querem é o benefício e a ajuda independentemente do que está associado e do que outras pessoas possam falar? Olha, nesse caso eu costumo dizer que eu sou um bocado mau feitivo. E, então, como sou um bocado mau feitivo, as pessoas têm que perceber e há que perceber que o problema nunca está no aparelho que faz o raio-x. O problema está na pessoa que interpreta a chapa. Portanto, eu também já vi, eu costumo dizer que a cocaína venda para o poilo, não é? E, pois, há... É natural. Ora, aí está. Ora, aí está. Portanto, as coisas têm a sua cientificidade, obviamente, eu costumo dizer que nada daquilo que eu digo é a minha opinião. O que eu digo está estudado, não sou eu que estou a inventar. Agora, se eu digo às pessoas para meditar, se eu digo às pessoas para fazer aromoterapia, é porque está estudado, é porque há factos, é mais do que um e há estudos que são meta-análises, isso implica que, para quem não está relacionado com isso, são estudos de estudos de estudos e, portanto, as coisas estão lá e existem. Agora, é preciso haver essa capacidade de raciocínio e perceber que, posso falar na homeopatia, a homeopatia não é reconhecida pela ordem dos médicos. No entanto, no entanto, há pessoas com resultados na homeopatia, tal como há pessoas com resultados em... Então, as neiras acontecem em muitas áreas da saúde e não só, em muitas áreas. Portanto, a partir do momento que há vários estudos de há vários anos e estudos credíveis, claro que não pode ser... Agora, por falar em credíveis, vou dar aqui um exemplo. Houve estudos muito interessantes. Houve um autor, eu já não me recordo do nome e às vezes os nomes são assim estranhos, e então, que estudava muito sobre o impacto dos hidratos carbonos na alimentação. Ok. Durante anos, anos e anos e anos e anos e anos estudou, aperceber-se que há alimentos... Antes de ser falado, porque é o tal delay entre os estudos acontecerem e os resultados serem publicados, eu posso estar a falar de um estudo de 2010 e ele já estar a ser estudado, aqueles resultados já vêm de 2005 ou de 2000. Ok. Portanto, normalmente quando há recentes, estudos recentes, eles são recentes, mas há sempre esta margem. E, portanto, estes estudos são precisos ter a noção de como é que eles são introduzidos e quais as variáveis. e essa parte fidedigna depois terá a ver com a complementariedade entre os estudos e o contexto. Isto, como eu estava a explicar, este senhor que estudou há anos e anos os hidratos carbonos e os impactos na alimentação, a perceber que havia um impacto elevado entre os glicémicos, a perceber que a insulina resistência aumentava, etc, etc... Até que o senhor entrou para uma empresa que, pronto, não era favorável a esse tipo de questões e o senhor deixou de pesquisar tanto. Portanto, passou de publicar a cada 10 anos ou a cada 5 anos para publicar a cada 20. A sorte é que já foi quase, eu diria, talvez no fim de carreira. Sim. Mas... Faz lembrar um estudo muito engraçado e eu, por opção, deixei de comer cardão de anos atrás e estou bem com isso e é uma opção obviamente de cada um conhecendo o seu sistema e o seu organismo. Outra pessoa partilhou comigo que houve alguém, já não sei se há quanto tempo e também não sei o nome do senhor nem o nome do estudo, mas não pesquisa na internet, acredito que é fácil de encontrar. Estavam a pôr em causa, não sei se era só quem escolhia comer vegetariano, só, não é? Ou se era concretamente só a questão da alface dos legumes. Mas focaram um estudo, uma grande parte do estudo, entre o número de calorias numa alface e o número de calorias na mesma quantidade, nas mesmas gramas num pedaço de carne. E quer dizer, sim, em termos ecológicos, para ter as mesmas calorias que o pedaço de carne tem para terem alface, é preciso toneladas e toneladas e toneladas de alface e o impacto que isto tem no sistema e quer dizer, comparações e tal como tu és antes, o profissional que lê a chapa do rei X não é fotografia, não é a chapa do rei X, não é o estudo, é muitas vezes quem está a conduzir ou quem está a orientar o estudo e como é que ele é construído, as variáveis e o contexto. Mas bom, então com isso que eu estou a perceber deste lado, as pessoas procuram-te e perguntam-te mais é pelo impacto e pelos benefícios. Sim, eu normalmente, atenção, eu faço a aromoterapia como complemento às consultas de nutrição, portanto eu recomendo dentro de um contexto e por isso é veste de recomendar a vitamina D, não é em vez de, não quer dizer que não recomende, estou aqui a dar o exemplo, tanto recomendo a vitamina D como recomendo o alnice social de limão, sei lá, ou de tomilho, pode, pronto, dependendo da... Mas também tem a vitamina D, é isso? Não, 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 estou a dar um exemplo que tanto, tanto, esse suplemento alimentar característico conhecido, mais conhecido e que a pessoa se relaciona assim, do que dizer, olha, faça um óleo sexual X, não associa a um suplemento alimentar ou uma terapêutica, não é? portanto, as pessoas que normalmente também seguem mais ou menos a recomendação que é dada, porque também já há um laço de confiança. Sim, isso aí era onde eu ia chegar agora para antes irmos encaminhando, encaminhando o final da nossa conversa e tal, não esteja a entrar agora. Há pouco vi que também disseste um olá à Inês Lins, que imagino que é a família. E é farmacêutica. Ok, boa. Ela sobe destes assuntos. Ainda bem, ainda bem. Então, caminhando o final da nossa conversa, as pessoas procuram, obviamente surge essa confiança e o que é que as pessoas hoje em dia, enquanto eu digo que hoje em dia se calhar é, sei lá, o último ano e até mesmo com a pandemia e o impacto das restrições, o impacto do confinamento, com tudo que está a acontecer, as pessoas procuram com receio de o quê? Ou o que é que elas buscam encontrar? Isso é uma questão interessante. Lembra-te a sair, sei lá, dos últimos três meses... Eu vou fazer a pergunta de outra forma, desculpa, porquê que as pessoas têm de ter um receio para me encontrarem? Não, não, não. A minha pergunta à intenção é o que é que elas estão a experienciar na vida delas? O que é que está a acontecer na vida delas? Que elas estão a... Ou estão a receiar que a sua saúde está mal ou ficaram mais preocupadas ou atentas agora que estão em casa e se calhar têm outro ritmo de vida. Estou a extrapolar. A questão do receio não é recear entre ti de maneira nenhuma. Não, não. O que é que está a acontecer no fundo é... No fundo é... O que é que está a acontecer na vida das pessoas hoje em dia que as leva a procurar, no caso, uma Nutri-Coach com os resultados que tu tens apresentado? Eu acho e cada vez mais noto que tem muito a ver com essa, talvez, confiança que se passa em termos de conhecimento e cada vez mais sinto isso que as pessoas que me procuram confiam porque lá está eu também dou provas para isso e faço para isso, não é? E elas tendo resultados automaticamente confiam naquilo que eu digo agora ou naquilo que aconselho agora Temos aqui a Angeléns a escrever mais tempo para introspeção para olhar aos objetivos Será que é isto? Não sei, Maria Diz lá qual é a tua experiência? Quer dizer, a minha experiência na verdade eu acho que não está a ver pode estar a ver com a pode estar relacionado com a pandemia mas não me parece que seja isso porque as pessoas que me estão a procurar agora na pandemia algumas é porque têm mais tempo têm pessoas que preocupam agora é a melhor altura para fazer isto porque precisam de mudar hábitos e as pessoas quando vêm até comigo já sabem que uma das minhas características é zero dietas é assim um estilo de vida não é? Porque milagres não acontecem porque se acontecessem já não havia obesidade no mundo já não havia problemas crónicos enfim então tem de haver uma sinergia em várias áreas e neste momento eu acho que as pessoas que me procuram umas têm mais tempo na altura da pandemia outras acham que na pandemia não se faz nada de especial portanto tenho reações completamente opostas por isso nem sei se o que eu acho que se passa na vida das pessoas atualmente a informação é tanta que está a causar desinformação e o que eu sinto é que eu tenho pacientes que me acontecem de enviar mensagem reencaminham de um Google ou de um Instagram ou de uma até podem ser colegas minhas mas vêm confirmar a minha opinião o que é que eu acho sobre aquilo 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 e talvez porque eu depois digo baseado nisto 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 eu acho que é assim agora e porque às vezes na nutrição e na nutrição em qualquer área relacionada com a saúde nós muitas vezes nos contradizemos uns aos outros os próprios profissionais nos contradizem uns aos outros mas isso é o que eu tenho de vez mais acredito que se calhar até na área das finanças não é? quer dizer há um que se calhar o contabilista tem uma opinião o outro tem outra opinião sobre o mesmo assunto por isso as coisas têm que tem que haver um tato e tem que perceber que tem que haver uma evolução constante e tem que tem que haver também primor e na recolha de dados eu acho que isto é fundamental porque eu tenho que estar atenta aos detalhes e não só à parte generalista porque se eu estiver atenta só à parte generalista não vou atingir os objetivos se a pessoa se deitar às duas da manhã os picos de melatonina já eram e então isso vai afetar o sistema o sistema dela por isso eu tenho que estar atenta a detalhes como esse eu tenho que estar atenta a detalhes como o stress no momento para poder recomendar aquilo que é mais adequado ao momento e isso faz diferença e faz com que as pessoas nesta altura sintam que podem ter alguma confiança no mundo em que a nutrição está cada vez mais banalizada e muitas vezes recomendada por pessoas que não são na área da nutrição e então há essa necessidade de procurar uma fonte fidedigna eu acho que seja por aí Ok bom obrigado pela partilha da tua experiência e antes de avançarmos para as últimas perguntas há assim algum mito que te incomoda particularmente? Não é um mito mas incomoda-me particularmente que as pessoas achem que a nutrição é para os gordos isso incomoda-me acho acho demasiado fútil aliás essa é uma eu digo a todos os meus pacientes sejam eles obesos excesso de peso gordinhos rechonchudinhos relicinhos seja lá o que for magos eu tenho senhor tenho tenho uma senhora de 87 anos com problemas crónicos que estão resolvidos graças a Deus ok o problema esse é um estigma que está feito pela indústria alimentar e indústria farmacêutica e são indústrias fortíssimas e a partir do momento que até se nós quando estamos a vender suplementos para emagrecer quando estamos a vender aqueles resultados nós estamos a vender sonhos e é muito fácil vender sonhos quem é que não quer ficar com aquele corpo invejável principalmente as senhoras quem é que não quer ficar com aquele corpo invejável e andar na praia e a mãe e está toda fit e aquelas coisas quem? não é o estereótipo então o que se vende é isso é o suplemento X o Y o Z a dieta isso também aumenta a pressão julgamento autocrítica por aí fora é uma bola de neve e e por isso isso incomoda-me fortemente mas tenho combatido muito e acho que as pessoas já estão mais alertas pelo menos eu acredito muito que nós vamos atraindo aquilo que aquilo que pensamos e aquilo que queremos e o que é facto é que eu tenho atraído as pessoas certas cada vez mais e por isso quando refiro sempre as minhas primeiras consultas são quase sempre a indicar que vai doer porque isto é um estilo de vida mas se doer devagarinho e ao passo de cada um o sucesso é garantido porquê? porque enquanto eu tenho um objetivo de eu quero chegar a X peso eu costumo dizer que isso é demasiado fútil para o cérebro não é uma questão de sobrevivência então é um objetivo a curto prazo então a pessoa não está ali a fazer nada porque vai durar pouco vai ser pouco de vista o estilo de vida está mais associado ao sonho não é? o estilo de vida é como é que a pessoa se deseja como é que ela se imagina a viver eu quando falo em estilo de vida falo num conjunto de 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 ações que as pessoas têm que tomar para depois viverem essa idealização do corpo ou da alimentação ou dessas coisas todas ou do sucesso ou quer dizer tudo tudo se planta não é? é preciso plantar da forma certa lá está a diferença entre a máquina do rei X e o terapeuta que olha para a chapa é sempre essa a questão ok boa boa obrigado obrigado olha entretanto alguém que está agora a assistir comentem perguntem se tiveram a guardar até agora a pergunta que têm aí para fazer este é o momento para fazerem ok? dentro de momentos vou fazer algumas perguntas mais à Maria são perguntas antes do nosso feixe da conversa por hoje e até antes disso Maria diz-me onde é que as pessoas podem acompanhar o teu trabalho onde é que elas podem saber mais sobre ti onde é que elas te podem encontrar online ok então eu tenho um blog que é Maria Laíns é o meu nome eu acho que eu não posso mostrar aqui no Instagram estou a mostrar no Facebook não sei alguns pois no Facebook está aqui em baixo no Instagram não estou a ver onde está não nosso não aparece mas está em cima ali eu acho que ao lado do lado esquerdo e procurem na publicação do Instagram eu volto a partilhar encontrar o link para o perfil exatamente no meu Instagram no Facebook e no blog é a forma de contactar de ela toda e por isso é muito fácil acompanhar este meu tipo de trabalho no blog a vantagem é que vão recebendo no e-mail e leem quando quiserem então vai ao teu blog e pode-se registrar com o e-mail para receber para atualizações pode-se escrever e sempre que eu faço uma publicação eu recebo ok bom então quem está agora a conhecer a Maria e a Leins pela primeira vez aproveitem e vão lá de seguida a esta conversa subscrever a newsletter essas atualizações dos artigos que a Maria partilha e olha aqui estão a perguntar ainda estás no QV em Alcochete Maria? meu Deus isso é uma pergunta um bocadinho traiçoeira ok então talvez a Maria queira responder mais tarde sim não sei ok então procurem a Maria enviem-lhe uma DM uma mensagem direta exatamente e a Maria responde com mais tempo e sentarmos aqui com estas perguntas agora temos para o final para fazer olha aqui a Inês Lin partilhou o teu link no Instagram Nutri tracinho em baixo underscore Maria Leins tracinho em baixo então Maria para estas perguntas finais e depois para a última pergunta que eu faço a todos os convidados e convidadas estás preparada? vamos ver vamos ver vamos ver o que é que sai aqui eu tenho que fazer a todas as pessoas que estão cá que vêm aqui como convidadas sempre perguntas para a resposta que primeiro lhes passa pela cabeça a primeira resposta a surgir então diz-me qual era a tua comida favorita em criança? sei lá eu vou dizer salsichas com batatas fritas ouve estrelado mas tinha que comer a salada exatamente parece bem é curioso que isso vais lembrar a minha na altura era o célebre bitoque aquele fininho com ovo a cavalo a cavalo o estrelado e a minha questão era porque nós tínhamos obrigatoriedade na comida era sempre sopa prato e fruta ah sim carne peixe carne peixe não se vamos às refeições e aquelas coisas e tínhamos um dia por semana às vezes que era à quarta-feira podíamos comer as salsichas com batatas fritas e ao estrelado e nós tínhamos de comer a precariedade alface na mesma que era o que nós não queríamos não é? comer uma mais velha e a coisa era interessante quando era principalmente o peixe por isso talvez eu possa responder porque tem a ver com este contexto exatamente e sim do meu lado era exatamente do mesmo comer de tudo e mais alguma coisa e os peixes cozidos e tudo e havia a refeição a refeição do no caso do bitoque e do teu lado era as salsichas ora diz-me quando olhas ao espelho veste da mesma forma que os outros te veem? não sei nunca posso responder isso da mesma nós todos olhamos o mundo com os nossos olhos ninguém olha o mundo da mesma forma que nós agora é algo que o que eu tento fazer e cada vez mais talvez talvez por ai temos aqui um comentário temos temos eu vou ver vou ler continuo exato talvez por termos talvez por termos perfeitio e por ter eu faço sempre questão de dizer o que penso não é ser mal educada eu gosto de dizer isto não é ser mal educada não é uma questão de ser direto não é uma questão mas dar uma opinião com aquilo que penso sinceramente e genuinamente o que faço é que muitas vezes se cria a expectativa que o outro lado seja igual não é? mas isso não quer dizer que eu me veja como as outras pessoas me veem porque eu acho que isso nunca acontece aliás por isso é que a introspeção nunca foi um método aprovado pela psicologia não é? senão não ia correr bem se eu percebo bem o que estás a dizer e eu não sei não sabia dessa afirmação de ser o método aprovado pela psicologia sei sim que estudos na psicologia que foram repetidos não entregaram os mesmos resultados deram resultados diferentes pela perspectiva da pessoa ser diferente mas se te percebo que a introspeção tipo sozinha sem um contraponto sem outra perspectiva a introspeção vai ficar limitada ao padrão de pensamento da pessoa à perspectiva da pessoa à consciência que ela tem e tudo mais nesse sentido sim é por isso que muitas pessoas procuram um coach ou procuram um terapeuta ou procuram alguém que as possa ajudar de uma maneira profissional sem ser o amigo ou a amiga que pronto pode ser muito útil pode ser muito bom desabafar ainda bem que hoje temos amigos aliás acho que tudo a indicar isso a nossa felicidade está muito ligada ao suporte social às pessoas temos próximo de nós mas então deixa antes de passarmos à pergunta que escreveram ali o que é que te disseram que te surpreendeu na forma como te viam? Lá já me disseram tanta coisa mas uma que eu acho não sei acho que foi sempre tendo bons feedbacks porque lá está as pessoas as pessoas não me vão dizer pessoas que lá o conhecem normalmente não me dizem mal mas aqui nem sequer estou a dizer bom ou mal foi só uma surpresa a pessoa ter partilhado contigo aquela forma como te via não é assim eu fico sempre surpresa quando dizem coisas boas e ah é sério sou assim não estava à espera mas isso é alguras tenho uma amiga que me conhece extremamente bem e eu não sei eu acho não sei se é a influência e se ela me vê sendo um pedestal ou não que eu sei que não porque nós vemos um bocado assim uma a outra mas mas ela é muito terra a terra e diz-me muita coisa de sim já me disseram que eu lutava por aquilo que queria e que conseguia e que era muito lutadora e que e que mas vão sendo coisas que acabam por ser repetidas ao longo da minha vida certo então eu não sei se posso dizer que me surpreendeu por exatamente isso porque eu vou tendo esse tipo de feedback não sei não sei responder ok ok tudo bem tudo bem já deste uma resposta para mim parece-me bem olha então aqui deixa partilhar pelo que eu percebo é o Igino Esteves falou da resposta das ciências médicas é lenta a inovar e os protocolos médicos duram anos sem se atualizarem serão alternativas que as pessoas procuram na alternativas nutricionais exato e fitoterapêuticas sim fitoterapêuticas etc serão sim eu acho que as pessoas procuram alternativas muitas pessoas vão procurando várias alternativas mas não me parece que seja pela porque o público leigo não tem bem a noção se se a atualização científica está lá ou não é regular ou não foi aquilo que nós falámos não é? até um estudo ser publicado e à altura que foi estudado muita coisa às vezes muita coisa muda a questão dos fitotrápicos é pertinente não é? e ela sempre esteve lá na história eu acho que agora talvez pela divulgação nas redes sociais na forma como a comunicação está se procura mais terapias eu não gosto de dizer muito alternativas mas pronto são alternativas não gosto de dizer porque eu costumo dizer que a medicina é igual aqui ou na China a abordagem é que é diferente portanto e houve uma ocidentalização do termo medicina não é? houve em algum período começou a assumir que a medicina e depois medicina tradicional ou convencional é esta ocidental e as outras abordagens sim as pessoas quiseram sim trazer alternativas mas lá está acho que as pessoas começam a perceber que a alimentação lhes pode trazer agora estão a começar a perceber que a alimentação lhes pode trazer qualidade de vida que lhes pode trazer a saúde que não as leva ao infarto da miocarde por exemplo por exemplo sim aquela máxima de o remédio ou a saúde que trata-se na cozinha em vez de depois deixar para mais tarde outras soluções então mais duas perguntas e depois a pergunta final ok com sim quando olhas para para trás para a tua vida com toda a tua experiência as observações que foste feito qual é assim uma aprendizagem que te lembras agora que resulta do que observaste o que é que aprendeste com a tua observação com aquilo que observas epá já aprendi tanta coisa como é que fazia assim a última estavas 10 por ti reparaste em algo estavas a observar e algo te surgiu eu acho que é difícil eu conseguir responder a isso numa prática clínica eu acho que consegui aprender muito mais na prática clínica pode ser outra experiência acho que aprendi muito mais como experiência experiência pessoal eu acabei o curso em Inglaterra e nós quando nós quando vivemos fora por algum motivo por algum motivo não por todos os motivos não é deixamos de ter a a família e passamos de ter os amigos passam a ser a família se eu for para o hospital quem vai lá são os meus amigos sim além disso acho que me ensinou muito a não julgar o livro pela capa porque e não me queixar agradecer todos os dias a Deus tudo o que tem e nem que seja por ter um teto está ótimo porque nós quando nos queixamos nunca sabemos qual é quem nos está a ouvir e se calhar a pessoa não se queixa e não quero com isto dizer que nós tínhamos que interiorizar tudo não até acho que é importante verbalizar e etc mas há vidas do catano e eu costumo dizer que não não eu costumo dizer ah isto é tudo muito giro é verdade mas com o mal dos outros para o seu bem é a tal história é verdade eu ouvi umas quantas vezes essa frase mas mas não deixa de ser verdade porque olhes que não vê o coração que não sente então nós quando não estamos quando não estamos a perceber o que é passar por aquela situação não conseguimos criar esse grau de empatia se não sabemos se não vemos se não sentimos a experiência seja alguém que perde uma casa e fica sem casa para a família seja situação na Síria seja outra coisa há coisas muito complicadas e por isso eu acho que a experiência que a vida me deu foi ao longo também depois com a experiência profissional foi exatamente isso foi lidar com o público e perceber que eu às vezes eu vi uma frase agora há pouco tempo eu de vez em quando ponho todas as segundas-feiras ponho uma frase motivacional quer no blog quer nas porque acho e acredito que nós temos que nos motivar e a motivação é cíclica para toda a gente toda a altura estamos mais motivados outras estamos menos motivados é preciso é lá está se nos conseguirmos contentar com o mais básico é mais fácil sim então estou a perceber acreditas que és uma das privilegiadas claramente mas isso não quer dizer que eu não me faço a querer mais mas claramente claro eu digo privilegiadas porque falaste em agradecer agradeço todos os dias agradeço por ter um teto agradeço por outras coisas imagino agradeço por nunca me ter acontecido nada na vida que eu que eu já já testemunhei e que pronto e claro com a prática clínica isso bem eu cheguei a ver agora não tanto porque entretanto o meu estilo de consultas baseia-se muito na qualidade e estar com o tempo com a pessoa mas eu cheguei a ver 200 pessoas por mês é muita pessoa é muita história e e às tantas absorve-se esta história das energias eu costumo dizer eu explico a energia é fácil cada célula vibra porque há os eletrões e está explicado mais uma vez aquela questão de sentir as energias das pessoas é mesmo é um átomo o átomo vibra é quase como se fosse uma opção de calor mas é exatamente a mesma coisa pronto e eu tinha pessoas que me esgotavam de uma maneira mas de uma maneira que eu parecia eu lembrava-me daqueles desenhos animados que fugava a alma e ficava só o esqueleto sim 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 eu sei bem como isso é também sinto isso foi uma colega que eu já não consigo dar consultas hoje ainda estava ao meio mas tipo uma senhora lembro-me feitamente aquilo foi foi tudo e às vezes não são histórias são estas histórias das então eu aprendi a lidar com o público e aprendi a criar esse equilíbrio há uma frase uma professora minha de aromaterapia que eu gostei muito e ela acho que já apareceu aqui mas que tem a ver com o equilíbrio então mantermos o equilíbrio eu gostei bastante porque ela me dizia a balança está sempre a pender não é? então a questão do equilíbrio não é quanto tempo não é de estar a manter equilibrado porque tudo nos faz desequilibrar ou seja tive uma sentiça fez-me desequilibrar esqueci-me das chaves de casa fez-me desequilibrar alguém comentou qualquer coisa que me fez desequilibrar então a balança está sempre assim o truque é perceber o quão rápido nós conseguimos voltar ao centro aí está a questão sim o equilíbrio é dinâmico e a questão é voltar ao centro exato e eu acho que é isto que tenho que tenho experienciado ao longo deste tempo e tem sido isto que eu aprendi foi a lidar com as pessoas porque era aquela tal frase que eu estava a dizer que vi que foi que nunca nunca ter era estas frases motivacionais em que dizia uma frase que eu vi que era nunca te arrependerás de ser gentil uma coisa assim é verdade e eu sou daquelas pessoas ainda por cima eu moro numa vilinha que vou correr e digo boa tarde e bom dia e vai toda a gente e tem senhoras que eram auxiliares da minha faculdade que ainda hoje falam comigo porque acho que toda a gente merece um respeito mas aquela essa lógica também já me deu muita tem que dar alguma maturidade e é preciso alguma 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 forma de encarar para que essa essa gentileza não seja encarada como uma fraqueza já diz há uma música qualquer que diz isso e às vezes somos encarados como pessoas que se deixam levar por ser simpático até que mas como eu à época estava a dizer que tinham feito outro amado e quando começo a perceber que isso acontece time out porque eu já não já faço isto há uns tempos já não há mostras bem a tua fronteira e o teu limite até aqui tudo bem mais do que aqui já chega sim sim a gentileza é uma força e algumas pessoas confundem com com fraqueza e não tem nada a ver agora é importante sim reforço e obrigado por partilhares isso que é muito importante hoje em dia e para quem está a ouvir agora ou mais tarde ser gentil é diferente de fraqueza obviamente e é importante manter o nosso limite pessoal manter ali um filtro para deixar de fora algumas coisas então olha surgiu mais uma pergunta é da Inês Lins fazemos esta pergunta e eu faço a minha última pergunta e depois damos por cerrada a conversa até porque falamos já antes do ciclo de sono e eu sei e obrigado por estares cá hoje tu tens uma rotina e tens um cuidado especial com o teu sono e tudo então olha só para terminarmos então Inês diz a educação sobre nutrição já começa na escola ou ainda é um caminho que temos de percorrer no nosso país eu já tenho a minha resposta mas quero ouvir a tua a nutrição começa em casa não começa na escola de todo a nutrição começa em casa mas muitas vezes as regras que muitas crianças têm são na escola portanto se não tiverem essas regras na escola não as vão ter em casa falas de regras falas de educação ou falas da alimentação que elas recebem nas cantinas escolares e por aí os dois cruzam sentimentos porque a pessoa tem uma educação alimentar em casa pode não ter e vai ter outra na escola mas se tiver outra na escola contorna isso depois em casa enquanto que é interessante porque ultimamente tenho que falar de uma ideia de nutrição pediátrica enquanto que os pais também aprendem muito com as crianças também há o caso de as crianças levarem determinados tipos de comportamentos para casa e por isso há as ações muitas ações serem feitas a ação da rodoviária e a ação da prevenção não sei do que é feitas com crianças e é uma forma também de reeducar os pais também tem a ver com a disponibilidade emocional e e a vontade que os pais têm para aprender ou não portanto a educação começa em casa não havendo essa educação tem que haver há uma há crianças que infelizmente a única educação que tem a todos os níveis é na escola pois e e por isso a escola faz esse papel de educar e fazer os professores portanto na alimentação agora já se começa a ter alguns cuidados no entanto como obedece a determinados tipos de legislações está muito limitada mas já começa a haver alguma coisa eu por exemplo a minha mãe é educadora de infância há não sei quantos anos anos mas largos 30 mais calhar que os bolicaus iam para trás ou seja não há crianças a entrar com o bolicau porque lá está era a educação que eu tive acho que era um bocadinho a educação que ela dava então também 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 parte depois do staff próprio que está na nas instituições não é e eu tenho casos e exemplos privados que depois também os pais não estão satisfeitos porque a alimentação não será depois também tem a ver com o grau de exigência mas não sei se responder às questões ainda temos muito por correr ainda temos pois é isso que eu ia perguntar temos ainda um caminho a percorrer não é Sim, sim, sim Pronto cada um fazendo a sua parte e agora que falaste entre staff da escola educadores outros profissionais e os pais naturalmente eu sou um entusiasta e apoiante de aprendizagem em comunidade e as comunidades de aprendizagem da forma como o José Pacheco fala e tem desenvolvido e apoiado projetos a andarem para a frente é deixarmos ver as coisas separadas a criança não estar só na escola não interage só com os pais e se em comunidade começarmos a olhar para isto de uma outra forma acredito que realmente conseguimos fazer mais Obrigado Inês Leins aqui por este último comentário o comentário depois mais em relação a cantinas e o contraste que pode haver entre a educação em casa e na escola e em que a escola pode ser um melhor exemplo pois às vezes pode ser a escola ser o dínamo o motor da mudança outras vezes que são os pais a exigirem à escola alguma mudança e alguma educação mais educação e alimentação mais saudável Olha Inês queres ter algumas últimas palavras antes da minha última pergunta? Não sei se assim coloca muita pressão como é que é a última pergunta? É simples é simples eu tenho que perguntar todas as pessoas passam por aqui que é imagina que te cruzas com uma pessoa que está parada está parada na vida está em pausa está assim como se estivesse no trânsito com o sinal vermelho e estás perto da luz verde estás perto da green light para seguir em frente na sua vida o que é que seria a tua green light? Tu cruzavas com a pessoa qual era a green light que davas a essa pessoa? O que é que dizias? O que é que fazias? Não sei Qual é a tua green light? Para a pessoa avançar na vida? Ou seja espera A pessoa está em stand-by não é? Está parada e está à espera Eu é que vou dar a green light para ela avançar É isso? Alguma coisa que vês que faz sentido para a pessoa que está ali parada? Epá eu acho que já respondi isto aqui no meio quer dizer depende tanto qual é o buque que a pessoa tem não é? Vamos pegar nesse exemplo Sim Estamos no semáforo não é? Então está vermelho e eu tenho que dar opá se eu vir que é uma senhora idosa que está a carregar umas compras ou se calhar a green light vai ser eu avançar falar um bocadinho com ela cinco minutos ela vai ganhar o dia eu vou carregar as compras isso vai ser o green light dela sei lá temos uma pessoa que está a fazer malabarismo e eu penso ai não esta pessoa credo vai comprar droga a seguir vai comprar droga não se calhar é só a tua no chapitô faz não sei o quê e se calhar está tudo fechado está só a tentar ganhar ali nos semáforos e eu sei lá posso contribuir de várias formas às vezes uma palavra eu tenho agora vou dar aqui não vou dar aqui uma curiosidade eu sou muito além de falar muito e estou já a terminar mas eu cresci com música e há bocado quando eu portanto o meu pai o meu pai toca o meu irmão toca e portanto eu cresci eu só não toco porque não pratiquei mas mas cresci com música consigo perceber distinguir muita coisa e tal e e eu sou daquelas pessoas claramente quando está num restaurante só vê música ao vivo a pessoa acabou e eu estou lá posso ser a única mas porquê? porque acho que isso é um green light para ela não quer dizer que eu vá lá dar dinheiro eu vi no Algarve um caso de um senhor que tocava saxofone punha a música de fundo epá e eu todas as noites ia lá a pé e aplaudia o homem porque o homem era espetacular e às vezes o dinheiro não é a solução para tudo nem é a resposta para tudo e o reconhecimento do trabalho das pessoas eu vejo isso por mim eu trabalho sozinha se eu não tiver um reconhecimento por parte dos pacientes ou por parte dos meus colegas nós não temos uma noção da evolução então às vezes na música é isto no nosso dia a dia o green light pode ser isto pode ser dar um bom feedback porque é tal gentileza que muitas vezes não acontece e faz com que as pessoas sejam mais carrancudas não é? e com que essa essa esse passar de bem-estar deixa de acontecer eu eu senti muito isso quando fui para os Estados Unidos eu estive lá nos Estados Unidos com uma amiga minha lá estive lá um mês e tal e não sei o que e lá todas as mulheres elogiam todas cá em Portugal alguma vez se eu vejo uma tipa passa por mim a olhar para o lado e a ver o que é que eu tenho vestido e isto e aquilo elas lá elogiavam-me o vestido e que eu tinha não sei o que muito a giro eu pensei ah meu Deus vou ficar com o ego lá em cima mas como eu sempre fui assim eu também faço isto eu cheguei e cá em Portugal eu já tive medo de ser mal interpretada porque eu dizia às vezes uma rapariga que tem um sorriso bonito ou assim isto vai ser mal interpretado mas tem a ver com esse tipo de gentileza e por isso eu me identifiquei imenso com os Estados Unidos nesse aspecto porque as pessoas se é mais superficial ou não essa não é a questão mas porque o facto é que há essa há essa 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 palavra esse esse afeto ou nem afeto sei lá é um bem-segórdio eu acho delicioso eu adoro esta tua green light primeiro vais ter com a pessoa querias alguma interação com a pessoa e dás-lhe reconhecimento crias conexão com ela dás-lhe um feedback dás-lhe essa gentileza de uma palavra um gesto ou no meio do restaurante ou até palmas para quem está a tocar acho-me maravilhoso acho-me uma green light maravilhosa e obrigado por partilhares e obrigado por estares aqui obrigado também quem comentou obrigado a este pelo comentário também da Inês Leim já dizer que confirma confirma tu 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 fazeres e seres assim sim às vezes as pessoas desmiam-se um bocado porque está toda a gente e eu ali mas gostam mas gostam bom obrigado Maria mais uma vez pelo teu tempo pela tua gentileza de estar aqui hoje vamos continuar a falar seguramente para quem chegou aqui no final podem já já agora a seguir voltar a ver desde o início ou voltar a ver amanhã no fim de semana na próxima terça-feira há o 15º episódio que vai ser em inglês está a ser alternado português-inglês português-inglês e na próxima semana em inglês vamos falar de um caso de uma colega de profissão minha coach da Polónia que tem uma situação de recuperar uma situação de saúde que lhe dava apenas dias ou semanas de vida e anos décadas depois ela ainda está cá a viver entre nós e a ajudar mais pessoas então fiquem para a semana voltem para a semana qualquer pergunta entre em contacto já aqui antes no chat do Instagram e do Facebook vou partilhar aqui a seguir o perfil da Maria Leins Nutricoach Aromatrapeuta e já está quando quiserem passem palavra recomendem alguém greenlight.joaom.pombeiro às terças-feiras com a Greenlight Other Choice conversas ao vivo sobre esta experiência humana e como podemos saborear a vida com mais simplicidade Obrigado Maria mais uma vez e até já Obrigada a todos bom descanso Isso bom descanso Obrigado Obrigado.